Não venha me falar de dificuldades, tropeços ou fracassos. Não me interessa saber se você falhou. O que me interessa é se você soube aceitar os tropeços e aprender com eles. Eu sou Abraham Lincoln. Eu sou Abraham Lincoln. Aprendi que quando se descobre que uma opinião está errada, é preciso descartá-la. Aprendi que a melhor parte da vida de uma pessoa está em suas amizades. Se você está vivendo um momento temporário de fracasso, posso afirmar com certeza da minha maturidade ou dolorida experiência que você jamais falhará se estiver determinado a não fazê-lo. Fui derrotado na candidatura a vereadora de 1832. Minha noiva faleceu em 1835. Tive um ataque de nervos em 1836. Fui derrotado em outra eleição em 1838. Fui derrotado para o Congresso em 1843. Fui derrotado para o Congresso em 1846. Fui derrotado para o Congresso em 1848. Fui derrotado para o Senado em 1855. Fui derrotado para a vice-presidência em 1856. Fui derrotado para o Senado em 1858. Por mais que encontre dificuldades pelo caminho, não desista. Saiba que o campo da derrota não está povoado de fracassos, mas de homens que tombaram antes de vencer. As pessoas são diferentes em suas histórias de vida e as mesmas têm relação com a época em que viveram. Guardadas as desvidas proporções entre a história de vida de Abraham Lincoln, a sua e a minha, gostaria de chamar a sua atenção para um importante detalhe. Normalmente as pessoas que fazem diferença em nossa vida pessoal e profissional não são movidas pelo conforto mental, abundância e um caminho cheio de felicidade. O que moveu e continuará a impulsionar a vida deles é a adversidade, o desejo de empreender, de fazer diferente e de deixar um legado para as próximas gerações. Do falecimento de Abraham Lincoln para cá foram decorridos 145 anos. Quais os aprendizados que podemos tirar da história de vida desse importante homem público? Como aprender a lidar com as frustrações? Lincoln foi um político norte-americano, 16º presidente dos Estados Unidos, posto que ocupou de 4 de março de 1861 até seu assassinato em 15 de abril de 1865. Lincoln liderou o país de forma bem-sucedida durante sua maior crise interna, a Guerra Civil Americana, preservando a união e abolindo a escravidão, fortalecendo o governo nacional e modernizando a economia. Abram Lincoln batalhou duramente toda a sua vida pela causa dos pobres, deixando um forte legado, conforme suas próprias palavras. Sem rancor contra ninguém, com caridade para com todos, com firmeza no correto.